Salmo 119, versos 65 a 80, parte 5 Fizeste bem a teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido.